E aí galerinha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, nosso convidado já está na área, vamos solicitar aqui a presença dele. Fala seu Bakura, tudo bem? Tudo show de bola, só aguardando o nosso convidado entrar para a gente poder começar. Opa! Fala grande, doutor Eurípedes! Boa noite! Boa noite! Está ouvindo bem? Está ótimo, está ótimo. Como é que você está aí, meu querido? Você foi me falar agora que você está com dengue, me conta aí. Foi sábado à tarde, começou o mal-estar, dor no corpo, aí medo de ser Covid, aí fiquei isolado, depois deu tudo certo, aí saiu o teste rápido, estou esperando o PCR, mas o de dengue e o IgM deu positivo, então curti uma dorzinha no corpo. Está certo, mas você está tranquilo, né? Você está bem? Estou bem, estou tomando remédio para a febre, mas estamos indo. Está certo, está certo, show de bola. Meu querido, por favor, se apresente aí para o pessoal, você é um cara, uma das pessoas, uma das gratas satisfações que eu tive no ano de 2020, porque o ano de 2020 está meio invocado, né? A gente está levando uma eslambada muito grande, mas você foi uma das pessoas que valeu a pena conhecer em 2020. Conta um pouquinho aí para a gente de onde é que você vem, né? Essa sua paixão pela proctologia, que eu sei que você é um cara entusiasmado com esse tema. Conta aí para a gente um pouquinho. Ficou muito grato aí pelas colocações, você também. A gente gosta muito de estudar, né? A gente acha outros que também gostam de estudar. Não é tão fácil, né, Henrique? É verdade. É tudo pronto. É verdade. Aí a gente acaba unindo forças mesmo. Então, eu sou Eurípides Bastanufo, estou nascido em Uberlândia, fiz medicina na Federal de Uberaba, residência de cirurgia em São Paulo, fiz o R3 de proctologia em Uberlândia, voltei para Uberlândia, e depois disso, vim morar em Brasília, e desde então, acho que eu já fiz umas quatro pós, estou fazendo mais umas duas, tudo relacionado ao intestino, né? Que é uma paixão que você começa e não tem volta. É interessante. Realmente, você gosta muito desse tema, né? Você já pensava em fazer alguma coisa nessa área, Eurípides? Ou assim, quando você entrou na medicina, você estava meio assim, esperando para ver o que ia rolar? Então, quando eu entrei na medicina, eu não tinha muita noção ainda não, porque eu gostava muito de humanas, sabe? Tanto que eu fiz monitorias, ligas que tem na faculdade, relacionada à saúde e sociedade, relacionada à psicologia, eu tenho trabalho na área de ansiedade, em pacientes cardíacos, no pré-pós-operatório, aí, só que eu morei na República, com um rapaz, e ele era mais velho que a gente, ele entrou na proctologia, e comecei a gostar daquela parte cirúrgica, né? Vi que eu tinha certa habilidade também, um negócio, né? Canhoto, canhoto, obrigado a operar com a direita, quando eu entrei na residência, um professor virou para mim e falou, se você operar com a esquerda, você não vai operar comigo. Eu falei, tudo bem. Treinei minha direita, só para mostrar para ele. Ele ainda virou para mim e falou, Euripe, se eu soubesse que você era canhoto, eu nem te passava na entrevista. Caramba! Tudo bem, eu não precisei da entrevista para passar, passei com meu currículo e com a minha nota. Exato, é isso aí. Mostrou como é que faz, né? Exato. Legal. Cara, e o teu livro é muito espetacular, bicho, muito espetacular. Esse é o livro do Dr. Euripides, Papo de Reto. Eu achei genial, tem muitas coisas geniais aqui desse livro. E uma das coisas, o subtítulo, né? Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Então, já achei, já achei show de bala esse subtítulo. Oi? O seu deu uma falhada para mim aqui. Foi, o teu também deu uma falhada para mim. Bom, eu estava falando do subtítulo do teu livro, que eu achei genial, né? Que é tudo que você sempre quis saber sobre o seu ânus e nunca teve coragem de perguntar. Eu achei genial isso aqui. Sumiu o seu áudio para mim. Você não está escutando mais nada? Não estou ouvindo. O pessoal que está assistindo, está me escutando? Vou reiniciar aqui. Tá, vai lá. Vou tirar o fone de ouvido também, ver se algum interferência. Vou chamar aqui de novo. O novo Euripides. Agora vai dar certo. Pronto, eu tirei meu fone também, vamos ver se dá certo agora. Está me escutando? Está tudo bem agora. Perfeito. Perfeito. Então, cara, me fala qual foi a tua inspiração para o papo de reto, cara. Como surgiu esse nome? Porque a gente normalmente tem essa expressão papo reto, né? Que é aquele papo direto ao assunto. Como foi que veio essa história do papo de reto? Eu achei genial, cara, isso aí. Vou tirar o meu fone também. Eu estou te escutando tranquilo. Agora sim. Estou te ouvindo bem. Beleza. Então, eu estava te perguntando qual foi a inspiração para esse título, Papo de Reto. Porque a gente usa a expressão papo reto, aquele papo assim, sem papas na língua, né? Aquela coisa direta. E você veio com essa história de papo de reto, eu achei assim, a princípio parece estranho, mas é muito interessante o título. A ideia foi tua? Como foi essa inspiração? Cara, foi do nada. Foi minha mesmo. Nem tenho como recordar. Foi papo reto, vendo todo mundo falando papo reto, eu quero falar do reto, então eu vou falar um papo de reto. Aí, colou, deu certo. E o livro nasceu noites de plantão, porque nos plantões geralmente o residente toca a porta e chama a gente só para operar, quando é para o pesado. Aí, meio à toa, comecei a escrever, escrever no note do celular. Aí, quando eu vi, em duas semanas eu escrevi esse livro. Estava pronto na minha cabeça. E são dúvidas de consultório, aí eu falei, não, tem que ter uma pegada bem-humorada, comecei a pesquisar palavras cujo sinônimo, regionalismo, etc., com cu, porque só tem adulto, então a gente não precisa ficar com frescura. Claro, claro. Ficar com cu na mão, vamos falar assim. Eu achei genial, cara, essa foi uma das partes que eu achei genial. Eu falando para a Gabi sobre o livro e dizendo para ela que no começo de cada, no começo de cada, no final de cada capítulo tem uma lista de A a Z de sinônimos para cu. Eu achei fantástico. Eu sabia que tinha muito nome, mas eu não imaginava que tinha tanto nome, cara. Foi muito bom, muito bom. E eu tive que tirar alguns que eram ofensivos, sabe? Aí eu falei, não, não quero ofender ninguém. Aí eu separei. Aí o meu editor, ele é um psicoterapeuta, cara, super gente boa. Aí ele, ele ia ser tudo junto. Ele falou, não, vamos diluir para ir quebrando, né? O pessoal pode assustar um pouquinho com o tema, tem algumas coisas meio pesadas. Aí ele não queria colocar o capítulo sobre empalamento, que é aquele último lá, né? Certo. Aí no fim das contas, quando ele acabou a edição, ele mostrou para mim, e ele falou, mas você não ia tirar do empalamento? Eu falei, Eurípides, já chegou até um ponto, ele já falou tanto de cu que eu acho que ninguém vai preocupar mais não. Então vamos deixar o empalamento. É verdade. E é curioso, né? É curioso. É curioso. Que a pessoa tem coragem, né? De fazer consigo mesmo. É, cara. E assim, é um tema que é muito envolto em muitos tabus, na verdade. É verdade. Tanto a própria questão morfológica, né? Ele já é escondido por natureza, né? Como é, tem um tabu, a gente sabe que tem a questão do tabu do machismo, né? Então os exames, o homem se sente assim, meio agredido de fazer e tal, mas é algo que é fundamental para a nossa saúde, né? porque é um... A via de saída do que não é absorvido, então é assim, é algo muito importante e acometido de muitas doenças, eu estava exatamente vendo isso no livro, muita coisa pode acontecer que pode ter um desfecho bem sério, né? Exato. E tem um capítulo lá, exatamente falando dessa parte aí, né? Desse preconceito, que muitas vezes acontece do cara, não, não vou, só que aí pergunta para o amigo, eu estou com um caroço aqui, o que é que eu faço? Aí o amigo dele vira e fala, cara, isso aí pode ser câncer? O cara no outro dia está marcando consulta, que aí ficou com medo, ou então a esposa que leva pelo braço, até fala que é uma prova de amor, né? Levar o seu marido para fazer a prevenção. E, pegando o gancho disso, proctologia não é só para homem, tem um capítulo exatamente disso, que eu já ouvi muitas vezes em consultório. Doutor, mas não é só para homem. Dessa diferença de proctologia, urologia, acho que a confusão está por aí, né? Exato, exato. Porque próstata parece proctologia. Isso. Aí o pessoal liga a raiz da palavra erroneamente. O urologista, ele faz o toque retal, porque a parede da próstata é muito próxima da parede anterior do reto. então o dedo bem treinado do urologista consegue sentir coisas do tamanho até de um grãozinho de areia. Então ele já tem essa sensibilidade. Às vezes o PSA está normal, mas no dedo de um proctologista treinado ele já sente alguma coisa. Do urologista, desculpa. Aí, muitas vezes acontece, eu estou vindo fazer meu exame de próstata. Aí eu falo, meu amigo, vamos lá, vamos conversar. A sua especialidade então não tem nada a ver com isso. Você não faz toque retal para verificar câncer de próstata. Não, nosso toque é para verificar lesões retais, anais, que meu dedo é mais treinado para isso. Porém, o que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas não estão cientes dessa necessidade, dessa prevenção do câncer de cólon. Não é tão divulgado igual de próstata, não é tão divulgado igual de mama, até porque é caro para o governo. Uma colonoscopia não é barato para o governo. Ele não quer que você saiba mesmo. Para ele, está bom do jeito que está. Por isso que é uma das bandeiras que me fez fazer o papo de reto. A prevenção do câncer cólon retal. Eu costumo falar que só morre desse câncer quem quer. Quem começa o preventivo na idade correta, dificilmente pega alguma coisa muito avançada que não tem muito o que fazer. Você fala no livro que o ideal, o guideline sugere 50 anos, mas você prefere 45, né? Para começar a fazer. O guideline brasileiro da sociedade brasileira está nos 50. Porém, o sírio-libanês já baixou para 45 e a americana já baixou para 45. Então, como aqui espelha muito a americana, já já vai baixar para 45. E lá nos Estados Unidos já estão pensando a começar a fazer a primeira colonoscopia aos 40. Porque eu tenho visto câncer cada vez mais cedo, gente. Porque eu tenho o luxo, entre aspas, de habitar em dois perfis que eu faço colonoscopia numa cidade satélite aqui muito humilde, que é Águas Lindas de Goiás, que eu tenho um equipamento lá, uma clínica, e faço também aqui na Ceilândia, que já é um pessoal um pouco mais destruído, etc. Lá, eu tenho pegado muito mais câncer, justamente por ser pessoal menos instruído e por não ter esse hábito aí de procurar para se prevenir. Então, eu tenho pegado, já peguei câncer com 35 lá. Sério, cara? Que coisa, né? Sério. Mas aí tem um forte componente genético, hereditário? Pior que não, Henrique. Não, né? Genética é o de menos nesse caso, entendeu? As poliposes familiares, adenomatosas, a doença genética, isso aí, alguém da família do primeiro grau já teve. Se esse já teve, todo o restante da família já foi alertado. Aí, provavelmente, todo mundo fez uma colonoscopia. Você pega o caso índice, nesses casos, vamos supor, você descobriu aos 40, um pólipo que já é um pré-câncer, porque o pólipo tem a escadinha para virar câncer, que eu posso até definir para você. Peguei esse caso índice, diminuiu 10 anos. Então, se for aos 40, todo mundo, de primeiro grau, pai, mãe, irmãos e filhos, tem que fazer a colonoscopia a partir dos 30 anos. Entendi. 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 É uma questão bem interessante, principalmente por conta dessa questão que a Mari está falando aqui, que é um preconceito, que acaba matando mais do que a própria doença, porque o cara deixa e ir para frente, deixa e ir para frente e aí acaba acontecendo. Mas vamos... Eu já ouvi, Henrique, que o pessoal aí do Nordeste são os mais caba da peste mesmo. É verdade. Não gosta que mexem no negócio deles, não. Aqui, como a gente costuma dizer, é via de mão única, só sai, não entra nada. E eu já ouvi, eu já ouvi o seguinte, eu prefiro morrer desse bicho aí do que eu chocou o dedo aqui. Eu já ouvi isso. Então, fazer o quê? É verdade, verdade. Cara, vamos retomar, eu quero falar sobre essas questões patológicas, mas antes eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, de uma maneira geral, sobre o nosso sistema digestivo. A tua área é o final do sistema digestivo, né? Você não lida com o começo. Então, a parte que vai da boca até o intestino delgado não é muito a sua área. O seu negócio é intestino grosso, não é isso? Mas é assim, Henrique. Enquanto eu pensava dessa forma que você está falando, eu não recuperava muito os meus pacientes. Porque eu tenho que ver como um todo. Certo. A partir de um ano pra cá, que eu comecei a praticar modulação intestinal, eu costumo brincar com meus pacientes, da boca ao ânus, eu resolvo tudo. Então, eu não tenho mais essa divisão. Mas o proctologista tradicional realmente é do hílio terminal até o ânus. E o que é que seria essa modulação intestinal que você começou a fazer? Pronto. Modulação intestinal, inclusive isso não está no livro, porque o livro foi escrito antes de eu começar com isso, né? Inclusive, os assuntos do livro nessa nossa conversa, eu posso dar o plus, do que eu já sei de novidade. Modulação intestinal nada mais é do que sintonia fina, regular o, vamos dizer, as patologias e as coisas que estão afetando o intestino. São nutracêuticos, tá? Inclusive, tem muito nutricionista que faz modulação intestinal com nutracêuticos. mas o mais importante, mudanças de hábito. Não tem mistério, não tem segredo, não tem receita mágica. Então, o paciente tem que estar disposto a mudar alguns hábitos, ele sai com a cartilha na mão que, pra ajudar ele naquilo ali, ele entra num grupo de WhatsApp, que é quase um Alcoólatras Anônimos pro intestino. Certo. Então, ele só não melhora se não quiser. Eu transfiro a responsabilidade pra ele. Entendeu? Entendi. Mas você dá as ferramentas, né? Exato, exato. Isso aí nada mais foi do que mais, igual você costuma falar, uma ferramenta pro meu cinto de utilidades a mais que eu tenho pra conseguir melhorar o paciente. Não é probióticos, tá? Probiótico é a receita do, é a cereja do bolo. Não adianta, eu costumo falar, não adianta semear em terreno inflamado, em terreno infértil. Você vai só fazer um cocô mais caro, porque vai sair tudo nas fezes. Não vai ter como fixar nada ali. É, o nosso intestino ele é um ecossistema, né? E como todo ecossistema tem os seus habitantes lá. Então, se você tem uma comunidade que não tá te fazendo bem, que tá te inflamando, que tá te dando, sei lá, síndrome do intestino irritável, que tá aumentando a tua permeabilidade intestinal, e você não cuida do que é que tá alimentando este ecossistema, que é o que você tá botando na boca, engolindo, então, de que adianta você tentar colocar lá uma outra espécie que vai habitar ali? Ele não vai conseguir sobreviver, porque as outras já estão estabelecidas. Tem que mudar o que você come, né? pra que você, pra que as bactérias e os habitantes desse ecossistema possam ir morrendo porque não estão recebendo aquilo que precisam, né? E a partir daí você poder colonizar com outras espécies. Agora que eu falei sobre isso aí, me ocorreu uma pergunta interessante. Que tipo de alimento é o alimento que alimenta uma microbiota, vamos chamar assim de uma microbiota saudável, uma microbiota que te leva a resultados positivos? Porque a gente sabe também que a microbiota é muito uma impressão digital da pessoa, né? Então, aquela que é saudável pra mim pode, de repente, em você não ser tão saudável, né? Exato. De uma maneira geral, qual é a melhor alimentação? Você está mais por dentro do que qualquer um aqui, não preciso nem falar, comida de verdade. Pronto. Em até cinco dias você já muda sua flora bacteriana. Impressionante, cinco dias já está mudando. Em cinco dias você já começa a sentir melhoras. E tem aquele paciente que começa a falar isso e fala, não, doutor, eu quero só que você me ajuda a melhorar meus sintomas que eu quero continuar comendo o que eu quero comer. Beleza. Tem a aloterapia pra isso. Toma, vai mascarar e tchau. Então, tem tudo que é tipo de gente. Então, hoje eu tenho mais arsenal pra cuidar dos pacientes porque com a aloterapia eu já tenho experiência vasta. Intestino irritável, eu tenho um remédio que chama brometo de primaverio que é o sílif. É muito bom. Melhora os sintomas porque haja ali nas terminações nervosas o colo e regula aqueles neurônios pra ficar menos ávido pros neurotransmissores. Então, a pessoa vai melhorar sintomas. Só que... Inflamação não melhora nada, né? Não. Vai ficar, continuar inflamado. Às vezes, em alguns pacientes eu entro... A permeabilidade vai continuar acontecendo. Exato. Às vezes tem paciente eu entro com essa medicação pra aliviar os sintomas, vou melhorando hábitos e depois eu desmamo dessa medicação. Então, é uma coisa aliada à outra. Não é uma... Uma medicina não é inimiga da outra. Uma veio pra ajudar a outra. Claro. Claro. Eu acredito muito nisso. Eu acho que ninguém pode ficar combatendo determinadas determinadas estratégias em detrimento... Ajudando umas em detrimento de outras porque muitas vezes essas estratégias podem ser... Podem coincidir pra um conforto até na própria pessoa, né? Porque a gente sabe também que da mesma forma que em cinco dias a gente muda a microbiota com uma alimentação diferente tem uma adaptação. Então, pode ter uma diarreia, pode ter uma obstipação, né? Você tem essa questão também e muitas vezes aumenta um pouco, dá um pouco mais de conforto pra que a mudança possa acontecer sem tanta... sem tanta diferença, né? Sem tanta adaptação. Exato. Aí entra muito a gripe low carb. Vamos dar um exemplo. Que nada mais é do que você tá explodindo as bactérias ruins, aquilo ali vai liberar um monte de... de... pedaços da bactéria, LPS, que vai pra corrente sanguínea daquela pessoa, a pessoa vai ter inchaço, vai ter enchaque, vai ter mal-estar. Vai falar, não vou fazer esse trem mais, eu tô piorando. Tanto que na minha cartilha, eu falo, você vai piorar para melhorar. Não desista. E tem o grupo, qualquer dúvida, eu tô lá, vamos conversando. e graças a Deus, você tá tendo muito sucesso. Interessante. Eu gosto de usar a analogia, Eripe, de ver se você concorda comigo. Você vai limpar uma casa muito suja. Primeiro, você acaba a poeira subindo, né? Pra depois, você conseguir jogar fora. Então, é aquela pessoa que vai fazer uma reforma grande na casa, que ela olha pra casa e diz, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir terminar isso? A casa tá praticamente pra baixo. Aí depois, quando ressurge, ela ressurge melhor, né? Eu acho que é muito por aí, né? E não adianta eu, como médico, tô aqui sentado, te falo, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E olha pra mim, sou obeso, sou inflamado, etc. Então, tudo que eu fiz, eu apliquei em mim primeiro. Então, tem um ano que eu perdi 20 quilos e não acho mais e não quero achar mais. E a estratégia que você usou foi low carb? Low carb. Low carb e o jejum vem de tabela, né? Como foi esse teu início na low carb? Foi engraçado, que sempre foi assim, minha esposa começa, compra livros, etc., e larga. Aí eu vou, leio todos os livros e faço. Foi isso na Dukan, fiz a Dukan já, eu perdi 18 quilos na Dukan há uns 4 anos atrás. Só que o efeito rebote foi violento, né? Foi violento. Dukan tem muita farinha, muita coisa, apesar de ser mais proteica, tudo, mas é muita farinha, muita coisa industrializada, né? Aí ela começou, ela entrou no grupo da doutora Andréa Sattler, que até já fiz uma live com ela, e começou, a doutora Andréa, ela começa com sucos, detox. detox. Então, não vamos demonizar as coisas, eu também hoje sou contra os detox também, não é pra tomar todo dia, toda hora, por causa do oxalato, etc. Mas naquele primeiro momento, me deu uma desinflamada legal, e a partir dali, ela passa pra uma vegana, da vegana você pula pra low carb, e segue low carb. Tipo uma desintoxicação mesmo. Entendi. E desde lá, eu tô nessa. Não vou te dizer que eu não tenho as escorregadinhas de vez em quando, eu tenho. Claro, mas somos gente, né, cara? Exato, mas é, vamos dizer, é o princípio 90-10. 90% do meu tempo, eu tô, e encaixou como uma luva na minha rotina. Porque às vezes, eu fico amanhã interoperando, e aí você não tem tempo de comer, de pensar em nada. Então eu acordo, tomo meu café com uma colher de óleo de coco, tomo meus suplementos, também, que eu já tô na fase da sintonia fina, né, pensando nas minhas mitocôndrias, que não vem ao caso, tudo, né, que a gente vai estudando, vai ouvindo o João Vitor, vai ouvindo o pessoal, né, nossos amigos, e vou até uma da tarde, sem fome alguma, só bebendo água, tá? O dia que eu malho de manhã, às vezes eu tomo meus aminoácidos essenciais, também, que top, é top, gente, vocês não têm noção, tanto que tá saindo trabalhos excelentes aí para pós-bariátricos, para reposição de aminoácidos essenciais, que é importante depois, até te passo alguma coisinha para você dar uma olhada. Ah, eu quero ver, eu quero ver, até porque a Gabi, minha namorada, ela é bariatrizada, né, então pode ser uma alternativa interessante para ela. Isso você faz de manhã, então quer dizer que você normalmente faz um jejum, isso é tranquilo para você. Exato. Aí almoço, uma da tarde, primeiro a carne, grande, aí depois o que eu chamo de perfumaria, pouquinho de salada, eu gosto do tomate, tomatinho, certo e tal, e vou até a noite. Chega a noite, minha vizinha, ela faz espetinho para vender, só pega em cima do muro. Ah, maravilha, entrega do auxílio. Exato. E água com gás e limão, que eu era viciado em refrigerante, desde então, água com gás e limão substituiu bem para mim, eu fico tranquilo. Perfeito, perfeito. Um detalhe que você acabou de falar interessante aí é que você começa o prato pela carne, ou seja, pela parte animal, isso é, se a gente parar para pensar, é um contrassenso em relação ao que é dito hoje. Por que você faz isso? Porque eu começo pelo que é densamente nutricional, eu começo pelo, como diz o Rodrigo Polesso, eu vou ser egoísta, vou preocupar primeiro com a minha nutrição, depois a perfumaria. Entendi, entendi. Então, essa é uma questão muito interessante, porque a grande maioria das pessoas acha que os alimentos com alta densidade nutricional são os vegetais, e que carne é uma coisa que não é necessária, ou é opcional, ou que de repente apodrece, tem essa história, é um mito que tem aí que carne apodrece no intestino e tudo mais, e isso não é absolutamente verdade, né? Esse detalhe da carne, até bom você falar, Henrique, que eu tenho um vídeo que eu explico, é o seguinte, o cara não mastiga a carne direito, então desce aquele tolete pelo esôfago, ele vai para o estômago, chega no estômago, a pessoa está tomando o memprazol, está fazendo alguma coisa ali que não tem ácido correto para fazer a digestão daquilo ali, então aquilo ali já desce mal digerido novamente, desceu mal digerido, a pessoa, o obeso, uma coisa que a doutora Adriana fala muito, obeso é desnutrido, tá? Não é porque ele é obeso que ele é nutrido, não. O desnutrido produz menos enzimas digestivas, então já vai quebrar menos ainda essa carne, aí vai chegar pedaços grandes lá embaixo, quem vai comer? as próteobactérias. Exato. Aí está a desbiose causada pela carne. Agora, ninguém quer corrigir o negócio desde lá de cima, para poder comer sua carne tranquilamente. Exatamente. Então, é bem complexo. E se você pegar e fizer uma comparação entre carne e vegetais, e você, por exemplo, engolir um pedacinho de carne inteiro e um grão de feijão inteiro, é muito mais provável você encontrar nas fezes o grão de feijão do que a carne, né? Eu costumo falar, né? Na época que eu ia em rodízio de pizza, você come a pizza de milho por último, que você vai saber quando o rodízio saiu de você. Vai estar cheio de milho. Boa! 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 Essa foi boa! Essa foi boa! Então, a gente não tem celulase, gente. Não tem jeito da planta ser boa, assim, totalmente saudável para a gente. Ela tem... ninguém quer ser comido na natureza, nem a planta. Como ela é presa na terra, qual é a defesa dela? Fitoquímicos. Ácido fítico, oxalato, então, tudo para... Você vai me comer, mas eu vou deixar um presentinho aí para você. O ácido fítico, ele é usado nas sementes justamente para agregar os minerais que ela precisa para quando você fazer o cocô, que você não vai digerir a semente, ela já te roubou os nutrientes que você ia absorver para quando ela cair no solo, ela germinar. Então, a natureza é perfeita. Exatamente. Exatamente. Até porque a gente sabe que a semente, a função é essa, né? O fruto é comido pelos animais e aí passa a semente todinha por dentro da escala, ela sai limpinha, limpinha entre aspas, pronta para germinar. Muito interessante. E vai, realmente vai, isso aí é uma visão, cara, que é meio fora da curva, mas que é uma visão que faz todo sentido, né? Porque, infelizmente, hoje a gente tem uma espécie do endeusamento dos vegetais, como se os vegetais foram, assim, criados como uma obra de Deus para nutrir os seres humanos, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, aí cai muito no que já ouvi muito, mas um proctologista falando bem de carne vermelha e o câncer de cólon, doutor, o que eu faço? Gente, os estudos aumentam a incidência de câncer de cólon para quem consume muita carne vermelha, mas tem o viés de que quem está comendo essa carne vermelha é o cara que tem a dieta de lanchonete, que a gente chama, não é quem tem a comida saudável. Vamos esquecer esse viés pensar só realmente no estudo é de meio por cento daquele que não come a carne vermelha. Eu vivo muito bem, obrigado, com esse meio por cento a mais, vou fazer minha colonoscopia na hora certa e não vou ter o câncer de cólon, ponto. Claro, claro. Cara, vamos falar o seguinte, vamos falar, eu tenho uma questão, a gente pega aí essa questão da sua área de expertise, que tem uma tem uma aura de a gente não saber exatamente como é, que é a questão de defecar. A gente vê muita coisa na internet, a gente não sabe o que é baseado no real, né? E surgiu há algum tempo atrás uma história de que você, quando fosse defecar no aparelho sanitário, você deveria colocar um banquinho, não sei se você chegou a ver isso aí, para elevar um pouquinho as pernas. Qual é a base disso? Isso é fato? É interessante fazer isso? Conta para mim. Vamos lá. Uma das causas de intestino preso muito comum e que a maioria não acaba investigando e a pessoa aí vai mexer com fibra, vai mexer com água, vai mexer com um monte de coisa e não melhora o paciente, é a obstrução de saída, tá? Obstrução de saída. Nós temos um músculo que chama pulpo retal. Ele abraça o reto, tá? E quando você não vai evacuar, seu reto, ele não é reto, ele é torto, porque esse músculo está contraindo. O normal é não ter fezes no reto quando você não está pronto para evacuar. Quando você vai evacuar, esse músculo relaxa, retifica o seu reto e aí desce de forma tranquila. geralmente quem tem uma patologia que chama contração paradoxal do músculo pulpo retal, ele até evacua, mas vai ter que fazer uma força contra esse músculo, tá? E vai acabar não conseguindo evacuar. Essa angulação que faz com esse banquinho, ou até antigamente o pessoal evacuava de cócoras, você lembra? os antigos, na roça, tinha aquela casinha que o pessoal agachava. Então, aquilo ali retifica esse músculo e mesmo que você tenha contração paradoxal do pulpo retal, vai te ajudar a evacuar. Mas temos, hoje em dia, o biofeedback anorretal, que nada mais é do que fadigar essa musculatura para que você consiga evacuar. Mas primeiro eu tenho que desconfiar dessa patologia. Desconfiar tem que ser através de uma manometria anorretal, que é o exame, aquele que você viu no livro do balãozinho, que insufla lá dentro, meça as pressões e fecha esse diagnóstico. Então, tem muito paciente que vai rodar na mão de muito médico, de muito colega nutricionista e não vai melhorar a obstipação se não pensar nessa obstrução de saída. Que também tem associado a hipertonia do esfíncter interno. O esfíncter interno é o que a gente não controla. O que pisca é o externo. Opa, deu uma travada. Ele também tem que relaxar para uma boa evacuação. Se não está relaxando... Então, o reto tem três ferramentas de controle, é isso? Tem o esfíncter mais externo, tem essa musculatura que abraça que você falou e tem o esfíncter interno. Isso. E está tudo envolvido no mecanismo da evacuação. que a evacuação é um reflexo. A gente não precisa pensar para evacuar. Se eu estou pensando para evacuar, está errado. Quando a gente perdeu a fralda lá atrás, a gente treinou esse reflexo. O nervo, pudendo, manda para a coluna, a coluna devolve, relaxa tudo aquilo ali no autonômico e você evacua. Então, o normal é assim. Só que na correria do dia a dia, a gente acaba desregulando esse reflexo. E eu tenho que ensinar a pessoa a evacuar de novo. Você está adulto, chega no consultório, eu ensino. Aí, no livro, você viu, cinco minutos para o seu intestino. Exatamente. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar. Como é esse processo de você ensinar? O que é exatamente isso? Pronto. Você tem que pegar o horário que você está em casa, tá? e tirar aquele horário para evacuar. Põe o celular para te lembrar, põe, vamos supor, a maioria das pessoas normais, que não é médico, não tem plantão noturno, vamos falar assim, de manhã está em casa. Isso. Acordou, se você tem costume, toma o seu café da manhã. Por quê? O café da manhã estimula outro reflexo que é o gastropólico, tá? Certo. E senta no vaso. Sem celular, sem jornal, sem revista, é cinco minutos, gente, pelo amor de Deus. só quero isso. Sentou lá, quer pôr o banquinho, põe o banquinho, não tem problema. Põe o lixinho, né, quem não tem o banquinho. Cinco minutos, uma força leve. Ah, doutor, saiu só gás, saiu só bolinha de cabrito, ah, não saiu nada. esquece que tem intestino naquele dia, se limpa, vai trabalhar, fazer o que tem que fazer. Você vai fazer isso todos os dias. Seu organismo vai entender que é o horário que você quer evacuar. O cólon vai, com a peristalsis, jogar as fezes aonde o pulbo retal está contraído. O pulbo retal já vai dar aquela relaxada, e sim que tem o interno relaxar, sentou no vaso, é igual ligar uma maquininha de churro. ligou, desceu, ligou, acabou. Entendi, entendi. Muito bom, muito bom. E isso ajuda nessa questão da prisão de ventre também, se a causa tiver a ver com esses esfíncteres e tudo mais. Ajuda. Mas se não ajudar, aí tem que fazer a manometria e procurar o proctologista. Certo. Pode haver, Eurípides, a possibilidade de você ter um intestino um pouco maior do que o normal e isso ser um problema? Existe isso? Existe essa patologia? Existe o mega reto, existe o dolicosigmoide, existe a atonia colônica, tudo variação do mesmo tema. Por quê? Nada mais é do que denervação do colo. Esse colo parou de ser um órgão funcional e passou a ser um reservatório. Então, tá tudo parado ali, não funciona mais. Tá atônico, vamos falar assim. Tem vários fatores, várias causas, tá? Algumas até hereditárias, né, que existe uma doença que se chama ruxisprung, que é a ganglianose colônica, que nada mais é do que a falta de neurônios no colo, que quando descobre, quando é criança ainda, ele é operado ainda na internação ali, porque não vai funcionar, essa criança vai distender, pode ir até a óbito, pode dar uma colite necrotizante. Agora tem um que é o ruxisprung ultra curto, que é só um anel no reto que tá faltando neurônio. Vai bem até ali, chega ali, não movimenta mais. Então, esse reto vai perdendo a função e vai dilatando. Então, pode aumentar de tamanho sim, pode ser uma das causas e tem que ser investigado também. Entendi. Então, quer dizer que essa questão da constipação, que toda vida que a gente pensa em constipação, a grande maioria das pessoas pensa, tá faltando fibra. Eu acho que essa história de constipação, tá faltando fibra, eu acho que a fibra é a última coisa que deveria ser investigada, na sua opinião. Exato. A fibra, vamos dizer, na medicina que eu praticava antigamente, que era o quê? Era 40 pacientes num dia, tudo, a gente acabava lançando mão dessas coisas, de fibra, etc. E eu sentia que eu não melhorava muita gente com isso. Aí, a partir do momento que eu mudei essa visão, passei a tirar fibra de algumas pessoas, eu fui vendo mais melhora e tem um detalhe legal, até que isso eu ainda não passei pra ninguém ainda, que a gente vai estudando, né? Você já ouviu falar nos biofilmes de bactéria com fungo que recorre Eu já ouvi falar mais, nada muito específico. Aquilo ali bloqueia os seus receptores de sensibilidade do cólon, então ele não sabe se tá cheio, se tá vazio, porque aquele microfilme tampou. Entendi. Então, se eu não tratar, não tirar esse biofilme do paciente, não adianta fibra, não adianta nada, ele vai continuar ruim. Então, esse é mais uma das vantagens da modulação intestinal, tratar esses biofilmes aí, geralmente é cândida com actinomices, alguns tipos específicos, sabe? Que o doutor Jean trata muito bem com os nutracêuticos à base de óleos essenciais. Eles são microdoses, mas agem bem nesses fungos indolentes, né? Vamos falar assim. E isso no intestino grosso, né? A grande maioria dos micro-organismos tá no intestino grosso, não é isso, eu acredito? Mas já tem a disbiose, né? Que é o aumento das bactérias. A válvula iliocecal é a válvula que separa o cólon do lado de cá que tá o seco e o delgado. Se você tem uma válvula iliocecal incompetente, ela não fecha na hora certa, ela fica entreaberta, bactérias vai conseguir passar do cólon pro delgado. Aí vai dar o supercrescimento bacteriano de delgado. É o que chama de SIBO, né? Small Death and Bacteria Overgrowth. Exato. Aí é o que o doutor Jean, ele divide em compartimentos. Primeiro compartimento vai até o ângulo de trites. Segundo compartimento do trites até a válvula iliocecal. O terceiro da válvula iliocecal até o ânus. Você pode ter disbiose, alteração das bactérias normais em todos esses segmentos. Então, a modulação intestinal vem pra isso. Não adianta eu tratar a disbiose do seu cólon se você tem uma disbiose lá no estômago. O que é a disbiose do estômago? É o estômago, ele tá parético, parético, ele não tá contraindo, não tá esvaziando direito, sobra resíduos, reflui bile pro estômago. Então, gente, é tudo interligado, não tem como separar pra tratar. Tem que tratar como um todo. E essa visão holística, essa visão como um todo, é uma coisa que hoje, infelizmente, falta muito, né, Eurípides, nos profissionais. O cara se especializa tanto que ele quer cuidar só daquela parte, como se aquela parte ali tivesse destacada do corpo. E aí você não tem uma... Eu acho muito interessante, eu acho que essa perspectiva a melhor perspectiva de todas, né? Sim. E a modulação intestinal não é só pra médico, não. nutricionistas. O doutor Jean, ele não gosta muito de holofotes, então ele tá lá no interior de São Paulo, faz o trabalho dele, descobriu o curso dele e foi o que mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de ver as coisas, né? Eu fiz o Murilo Pereira, o professor Murilo Pereira, nutricionista. Eu fiz a doutora Denise de Carvalho, que é gastrocirurgiã. Quando eu fiz o do doutor Jean, que eu consegui ligar as coisas. Eu falei, opa, agora funciona. não é protocolável, tá? Mas ele fez um tipo como se fosse um guideline que, por exemplo, eu faço as perguntas certas, através dessas perguntas me direciona pra lá, pra cá ou pra cá, aí dali eu já vejo isso, vejo aquilo, então te dá um caminho pra você começar. Excelente. Excelente. Muito bom. Muito bom. Cara, vamos mudar aqui a marcha, vamos falar um pouquinho de hemorroidas, que é uma... Eu lembro que é uma das coisas que mais me assustava quando eu era mais novo, porque eu lembro que meu pai sofria muito com isso, na época, e aí tem a questão da pimenta, e tem alguns mitos ou algumas verdades, eu não sei, que eu queria que você comentasse. Então me fala um pouquinho primeiro o que é hemorroidas. Pronto. Igual o capítulo que chama Hemorroidas não vira câncer, né? É o nome do capítulo. Porque a pessoa vê um caroço e já pensa besteira, né? Um em cada quatro pessoas vai manifestar sintoma de hemorroidas uma vez na vida. Todos nós temos o coxinho hemorroidário, que ele é sustentado por um... os feixes mil de músculo e gordura. Se aquilo ali dá uma afrouxadinha, aquilo ali fica um pouco mais pesado, aquilo ali desce, tá? Certo. Então, o que pode causar isso? Temperos em excesso, tá? A semente da pimenta chega inteira ali e vai engurgitar os vasos ali. Você tem que pensar que a hemorroida, ela é uma varize do ânus, tá? Certo. Ótimo. O que a gente faz ali é desinflamar essa varize. Tem medicação, tem paciente que às vezes tem que tomar venotônicos por um tempo maior. Banho de assento é excelente com água quente, tá? Não tão quente pra queimar, mas morninho não adianta. Então, é mergulhar o cumbum mesmo, não é tacar água com duchinha, não. Certo. Ah, eu não melhorei, doutor. Eu tava só tacando a duchinha. Não ia melhorar mesmo. É mergulhar o bumbum lá dentro, tá? Então, cirurgia é o último caso. Certo. Cirurgia é quando o paciente já está com a sua qualidade de vida prejudicada. Certo. É aquele cara que tá tendo quase uma crise por semana ou mais. Certo. É aquele cara que tá tendo anemia de tanto perder sangue pela hemorroida. Então, a indicação é do paciente. Eu, por exemplo, você nunca vai me ver falando cara, você tem que operar isso aí. Não. Isso aí, eu vejo que tá prejudicando a vida dele. Tanto que aí, quando você opera dessa forma, seu índice de complicações, seu índice de dor pós-operatória é baixíssimo. Os pacientes têm meu celular... É uma cirurgia complicada, Euripas? Não. Cirurgia muito tranquila. É cirurgia de 5 minutos. Pós-operatória que parece ser meio estressante, né? Se você não conversar bem com seu paciente, você sair operando qualquer coisa que você vê, sim. Você vai ter muita complicação, muita dor de cabeça o paciente ligando o tempo inteiro. Os meus, graças a Deus, tem meu celular, aí chega no consultório uma semana depois, ah, não me ligou, não me mandou mensagem. Ah, doutor, tô bem. Do que eu tava, hoje, pra mim, isso aqui não é nada. Então, bem indicado, é uma cirurgia tranquila. Eu tenho meu esquema de analgesia pós-operatório também, que resolve bastante. Então, é questão de necessidade. Precisou, opera. Então, quem tem hemorróidas, essa questão dos temperos, pimenta, isso é fato? É real isso? Fato. Não é... A capsaicina que tem na pimenta faz esses vasos engurgitarem. Entendi. Entendi. a Eli tá perguntando se você passa medicamentos. Claro, né? O médico, se for necessário, né? A ideia é a seguinte, Eli. Entro com medicação, banho de assento, com permanganato, esperidinas, que é o diosmin, anti-inflamatório, e o paciente retorna em um mês. Aqueles que teve crise aguda, vamos falar assim. Melhorou? Beleza? Vamos manter esperidina por um tempo e qualquer coisa me procura. Não melhorou? Segue com dor? Aí a gente põe na balança o risco-benefício da cirurgia pra ele. Entendi. Entendi. Cara, e essa história de não usar papel, usar duchinha? É fato? É mito? Ou é verdade também? Vamos lá. Quando você vai limpar sua boca com um guardanapo, você esfrega sua boca com o guardanapo ou vai lá delicadamente? Delicadamente. Então, por que que o ânus, que a pele é mais delicada, a gente maltrata tanto o coitado? A gente esfrega com aqueles papéis, às vezes, daquela qualidade pior de todas. Parece lixa. Exato. Então, assim, lava com a duchinha e tira o excesso com lenço umedecido. É o que eu indico pros meus pacientes. Que aí você vai manter a saúde do seu ânus. Boa, boa, boa. Agora vamos, então, passar aqui pro penúltimo tema pra ver se a gente consegue encerrar, que é a questão do câncer coloretal e eu queria que você falasse também da questão da colonoscopia. Você falou que tem uma escadinha de gradação pra chegar em câncer. Como é que é isso? Me fala um pouquinho. É assim, o pólipo, que na própria colonoscopia eu tiro e mando pra biópsia. A colonoscopia não só visualiza, se tiver alguma coisa eu posso fazer já. Já consigo fazer a retirada. dependendo do tamanho eu tenho alça que eu passo por dentro do meu aparelho, eu laço aquilo ali, passo corrente elétrica, um bisturi elétrico e pego aquele espécime e vou mandar pra biópsia. Então, a colonoscopia além de diagnóstico ela já pode ser curativa também. Veio margens livres, pronto, tá curado, aquilo ali não vira câncer. pólipo, cinco degraus. Primeiro degrau, hiperplásico. Segundo degrau, adenoma, viloso. Túbulo viloso, tubular, adenocarcinoma. Esse é o trajeto que todo pólipo vai fazer pra virar câncer. Então, peguei antes disso, tirei, a biópsia vai me falar margem livre, ou então margem não detectar, porque às vezes a gente tem que tirar vários pedacinhos, porque às vezes é maior que a pinça, mas tira. Tirou os pólipos, veio benigno, veio do 2 pra baixo, a gente repete em um ano. Certo. Veio do 3 e o 4, mas tirou inteiro, vão repetir em 6 meses. Certo. Veio sem pólipo, aí você entra na população normal, que é de 5 em 5 anos a colonoscopia preventiva. Não é uma prevenção que você tem que fazer todo ano, não, gente. Tem gente que fica tão neurótico, que fala, ah, doutor, eu vim fazer minha prevenção esse ano. Eu falo, mas você já fez o ano passado? Não, eu faço todo ano. Teve um médico, um colega seu, que falou que é assim, não é, gente. Já exagera. É um exame. É um exame que tem seus riscos, são pequenos, mas tem. É um exame que o preparo é muito chato. Pois é, eu queria que você descrevesse um pouquinho essa parte do preparo, porque, pelo que eu sei, o negócio é meio complexo, em termos de sintomas. Exato. Vai sair coisa ali de dentro que nem você sabia que tinha tanta coisa ali dentro, entendeu? Que o manitol, lactitol, tem vários, esses óis da vida que a gente consegue limpar bem o intestino. E tem que tomar inteiro, não adianta querer me enganar, porque quando eu entrar com a câmera ali, se tiver resíduos, eu sei que não tomou direito, entendeu? Entendi. Então, aí você vai fazer um preparo chato, tomar uma sedação chata também, que você vai dormir, que você tem que ter algum acompanhante junto com você, com a minha técnica, a Gisele falando, em MOLAC, que a gente usa também, para chegar lá e ter que repetir tudo de novo, gente. Então, o pólipo pode ficar escondido atrás de uma sujeira dessa. Então, já que vai fazer, faz direitinho, toma todo o líquido, faz a limpeza certinha. E no intestino preso, Henrique, muitas vezes, é bom fazer uma primeira colonoscopia, tá? No paciente com intestino preso, para ver se não tem algum outro fator obstrutivo, além dessa obstrução de saída. Claro. Fazendo essa colonoscopia, às vezes, sai coisas de dentro da pessoa que ela nem sabia que tinha, e a partir da colonoscopia, ela começa a mudar hábitos, pronto, a gente já melhorou o intestino da pessoa. Já corrige. Esses alimentos que normalmente são receitados, sugeridos para constipação, você falou agora, tipo mamão, ameixa, existe uma propriedade específica? É por conta das fibras? É por conta de alguma propriedade específica? O que é? Não, é por conta das fibras mesmo. É, né? Então, não necessariamente eles vão ter uma atuação benéfica, pode ser que não resolva, na realidade. Se tiver alguma obstrução física, né? Cara, o tema, o mais polêmico eu deixei para o final, sexo anal. Bora lá. que é algo que é um tabu hoje para as pessoas falarem, né? Mas eu acho que a gente tem que, já que nós estamos falando de anos, tem que falar de sexo anal, né? É algo natural, é algo não natural, é algo que acarreta problema, que não acarreta problema, explica aí para a gente. Vamos lá. É igual eu falei no livro. Eu falando para fazer ou não fazer, vocês vão fazer mesmo. Já que vai fazer, vamos seguir uma receitinha de bolo, justamente para evitar certos traumas, tá? Mais importante, consenso é fundamental, não adianta um só querer, os dois têm que querer, porque senão não vai dar certo. Parte 1 é isso. Parte 2, lubrificação. O ânus não tem lubrificação própria. Então, tem que ajudar ali, a base de água, de pasta d'água. E um dos meus seguidores, homossexual, ele até falou para mim, doutor, até tinha falado da vaselina, ele até me corrigiu, e depois eu vi que tem razão. A vaselina, ela, é a base de petróleo, então ela pode pegar e romper a camisinha. Então, entra já uma outra coisa, camisinha, sempre, nunca sem proteção, porque pode dar uretrites, pode dar uma série de, de uretrites de difícil tratamento no parceiro, sabe? Então, consenso, camisinha, porque assim, a pessoa não fez um preparatório de colonoscopia para fazer sexo anal depois, né? Não tá limpo aquele negócio ali, né? Isso aí é um detalhe legal, que é assim, Henrique, teoricamente tem que estar limpo sim, porque, quando você não vai evacuar, o seu pulo retalto é contraído, não é para ter fezes ali para baixo. Se tem fezes ali para baixo, você pode estar com o intestino preso, obstrução de saída, hipertonia do esfíncter interno, então tem que tratar primeiro também, até porque, o outro, porém, da coisa, é aprender a domar o esfíncter interno. Certo. se você for muito afoito e não relaxar o esfíncter interno da sua parceira, tchau e benção, não entra, não adianta, vai machucar, vai criar um trauma, pronto, vamos brincar, né? Menos um cozinho no mercado, porque você acabou de, você acabou de traumatizar uma pessoa, né? Aqui no Nordeste, o pessoal chama de, as mulheres chamam de virar o bolo. Pronto. Então, tem que aprender a domar o esfíncter interno. Então, abusadas preliminares, por que não, beijo grego, tem que ter nojinho não, você não quer, você não quer, então, seja guerreiro. Já inventou, então tem que fazer o serviço completo. Faz sentido. Quando a parceira já relaxou, já está excitada, já está tranquila, testa com o dedo, o dedo entrou tranquilo, aí que você vai colocar o pênis, mas também não é para colocar de uma vez. O pênis, a glândula não é um guarda-chuvinha, ao entrar, você entrou, ainda tem uma certa resistência, dá uns toquezinhos para trás com o pênis, você vai fazer um estímulo de dentro para fora. terminou de relaxar, aí é só alegria, gente, aí entra e sai a vontade. Tá certo. E uma outra coisa que o pessoal me ensinou, o pessoal me ensinou para lubrificar legal, e ainda vai estar alimentando bactérias boas, é óleo de coco, viu? Olha aí, pode usar óleo de coco. Olha aí, boa ideia, boa ideia. Cara, que aula, que aula. Euripides, deixa aí tua mensagem final para o pessoal, cara, não quero tomar teu tempo, quero que você se recupere rápido dessa dengue, eu acho que a gente esclareceu tanta dúvida legal aqui na live, por favor, deixa aí a tua mensagem final para o pessoal, a gente tem mais um minutinho ainda. Tá certo. Vamos lá. Eu vou aproveitar uma pergunta que ficou para cima aí, o pessoal falou, o que eu oriento então de mudanças de hábito, para que eu consiga melhorar o intestino das pessoas? Mais importante é tirar da sua vida açúcar, farinha de trigo e o leite, que isso que a gente bebe não é leite, né? É um homogenizado de leite, né? Que já deixou de ser leite há muito tempo. Verdade. Então, se você conseguir tirar esses três itens, eu acho que dificilmente, tá? Só se você tiver essas obstruções saídas ou alguma outra coisa, você não vai melhorar seu intestino. Perfeito. Perfeito. Cara, show de bola, cara. Muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela tua dedicação, pelo teu profissionalismo. Esse livro aqui, putz, virou referência para mim uma aula divertida. Cara, muito, muito obrigado. Obrigado por ter participado do podcast. Obrigado por ter participado da live. Show de bola, né? Galera, sigam o Dr. Euripedes nas redes sociais, arroba papo de reto. Procurem o podcast Dr. Euripedes, né? Que é o Papo de RetoCast, que está disponível no Spotify, no Apple Podcast. Está disponível em todo lugar. Cara, muito, muito obrigado. Boa noite para ti. Se recupere logo, tá bom? Boa noite. Gratidão sempre. Valeu, meu querido. Um abração, hein? Tchau, tchau. Tchau. Galera, que live fantástica, hein? Muito, muito bom. Muito conhecimento, muita informação, muita informação prática. Revejam, se vocês quiserem, no canal do YouTube, no IGTV e o áudio no podcast. Está tudo disponível para você. E me acompanha lá, nesses próximos 21 dias, com o The CGM Experiment, que a gente vai começar a compartilhar a partir de amanhã. Um abraço grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.